A lei de CFT aqui tem resultado de um manejo irresponsável com a mãe que manda na riva. Um manejo de derrochar a Placa de Pueblo. Um manejo de ajuda, amigo não. Nombra, coordenador não. Viaja com a Placa de Pueblo. Fiesta e manda no nosso país bancarota. Então, Awe, depois de seis anos, vai atender o governo aqui. Vai atender a própria finanças públicas responsáveis. Finanças públicas sosteníveis. Quando você está com seis anos aqui, agora vai viajar, quase turluna. Agora vai derrochando a Placa de Pueblo. Agora vai malgastando a Placa de Pueblo. Agora vai fazer a manda no nosso país bancarota. Vai pensar em finanças públicas sosteníveis? Vai pensar em que um dia o Pueblo tem que pagar a pena? Não, não vai pensar assim. Awe, a lei de CFT aqui, vai atender a medida na riva e vira lei. E acaba, Maik e Man, a esse país aqui, um país pobre. Um país dependente do governo de Aruba. E por meio da lei aqui, turl medida, vai vira lei. Outra questão, que não quer tomar ou não, é uma obrigação. Passou Maik e Man a acordar com o governo holandês, que vai reduzir o déficit de pressuposto em um ano de tempo de 9,7% para 3,7%. Se o Pueblo de Aruba está consciente do que está aqui danificando para a boa carteira, está aqui danificando mais e mais castigo e mais e mais medidas. Imagina-se como é que a lei vai mexer com a autonomia do bom país. De um artículo 23, está a arreglar, que hora vou desviar, for de norma não, com Maik e Man a acordar com o governo holandês. Maik e Man a acordar com o governo holandês, com o ano de 2018, tem um surplus de 0,5% de riva de pressuposto. Atualmente, nosso país está bancarota. Para chegar no surplus de 0,5%, com Maik e Man a acordar com ele, o Pueblo vai sacudir com medidas, estrangular com medidas, e o turco arubiano vai sentir carne e hueso com a medida que vai cortar de uma curva. De um artículo aqui está parado, com esse um orcão, esse um temblor, esse um desastre natural passa a riva para o país, mas como o governo não pode decidir o que vai dar a raça como placa. O governo holandês assume nesse presidente para ter autorização para usar o bom fundo e a entrega de nossa autonomia. Pensei a nossa invitação, a comunidade de Aruba, todos nós estamos contra mais medidas, todos nós estamos contra a entrega de nossa autonomia, vem e manda um señal para Maik e Man a acordar com o governo que saque a hora, a outra hora, e está basta com o gabinete Maik e Man 2.